Comunidade no IFPR foi uma forma de divulgar a grade de cursos do Campus Coronel Vivida. É um momento importante para nós, enquanto instituição, mas também para a comunidade, que tem a oportunidade de conhecer o campus, conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa metodologia, os projetos e também tirar dúvidas sobre os nossos cursos e realizar a inscrição para o processo seletivo. No Campus Avançado de Coronel Vivida estão sendo ofertadas 120 vagas. Destas, 40 são para o curso técnico em administração e 40 para o curso técnico em cooperativismo, ambos integrados ao ensino médio. Ou seja, todos os alunos que neste ano letivo estão matriculados no nono ano do ensino fundamental poderão concorrer a uma vaga. Por isso, o Instituto abriu as portas para a comunidade. Visitaram a mostra de cursos estudantes de instituições de ensino de municípios vizinhos de Coronel Vivida, além de estudantes da comunidade local. Todos puderam conhecer os laboratórios, as salas de aula. Cada espaço proporcionou uma experiência diferente, conhecimento para o visitante. Receber a comunidade é apresentar o que é desenvolvido e por que o ensino é diferenciado no Instituto. Isso que chamou a atenção da estudante Isadora da Osoto de Chopinzinho. Esse diferencial que a Isadora ouviu foi um incentivo para estudar no campus. Eu conhecia muita gente que estudava aqui e eu sempre vinha nas redes sociais e todo mundo falando bem do método de estudo aqui, que era diferente, assim. E eu me encantei. E, meu Deus, eu gosto, amo muito estar aqui, de verdade. E quando você ficou sabendo do IEF e das pessoas que conheciam, você chegou a fazer uma visita técnica, igual está acontecendo aqui, ou não chegou a fazer isso? Não, não cheguei a fazer. Inclusive, é muito bom as pessoas vêm aqui conhecer e saber como é de verdade. Eu não tive essa oportunidade de vir conhecer antes, mas eu vim para cá e foi incrível. A estudante Ana Rosa, de Pato Branco, teve um incentivo a mais, além de buscar por uma metodologia diferente e avançada de ensino. Eu tenho um irmão que trabalha também no campus de Pitanga, então ele me incentivou bastante para vir para cá, Então, sempre criei uma expectativa muito grande. Então, de tudo, né? Porque é uma coisa muito diferente do que uma escola convencional. Então, valeu a pena mesmo essa escolha? Sim, uma das melhores escolhas da minha vida. É uma experiência única. É uma coisa que você não vai encontrar em nenhum lugar. A novidade no IFBR é a abertura de um curso de graduação em tecnologia em gestão financeira. É a primeira vez que o Campus Coronel Vida oferta um curso superior, com 40 vagas, duração de dois anos e meio, período noturno. Mais informações na página do Instituto Federal, ifbr.edu.br barra coronel ifem vivida. Uma instituição já consolidada não só em Coronel Vida, mas na região. Nós atendemos atualmente estudantes de oito municípios. Então, a gente percebe uma penetração regional bastante considerável. E a cereja do bolo para nós, então, ofertarmos o primeiro curso superior na nossa instituição.